Júlia está revoltada com o casal do abrigo vermelho e não vê a hora de poder falar umas verdades. Oi, Ticas! Oi. Bota água no feijão que chegou a visita! Tá cheio de comida. Quem tá cheio de comida? Tô. Tá doida? Como não, menina? E eles ficaram um pouco surpresos de me ver, até porque eu sou integrante do abrigo verde, aquele que eles deixaram sem nada de alimentos hoje. Tudo bom, Tão? Tudo bem, prazer. Prazer. Do abrigo verde. Júlia. 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 Namorada do Felipe, né? Isso. Prazer, Júlia. Júlia, o que a Caxaca falou, hein, pra vocês? Não pra cá, vocês deixaram a gente sem comida. Vocês têm a galinha. Passar fome com a galinha em casa, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Agora ela vai ser batida. Sim, mas eu não concordo com passar fome. Ontem eu fiquei lá passando fome. Todo mundo passando fome com a galinha lá, amiga. E vocês estão fraternizando lá no Cinco Estrelas. Beleza. Se fosse eu, dona do abrigo, eu tinha matado a galinha, tá? Pra dar comida pra todo mundo. Porque, amiga, hoje é outro dia. Hoje pode ter uma prova que a gente não sabe. A Caxaca pode montar você pra uma missão. Você pede a missão porque tá todos os homens fracos lá. Pra que segurar a galinha? Eu falei, eu não seguraria a galinha. Eu não seguraria. Entendeu? Eu fiquei assim, um pouco chateada, né? Porque eles não entraram no consenso de matar a galinha. Eu tava lá preparada pra matar a galinha e trazer um pedacinho pro Tom. Porque eu tava morrendo de fome. Veio vocês lá. É tipo passar fome com comida no congelador. É, eu realmente. Assim, eu falo, olhando pra você. Eu não concordei com aquilo, entendeu? Eu não concordei. É, mas é cada um no seu tempo. Sim, mas você... Ok. Mas todo mundo passa fome porque quer, amiga. Não tem como passar fome porque quer. Mas a galinha vai durar um dia, gente. Nós somos quatro. Amiga, não durou um dia, não. Durou dois aqui, durou dois. Eu achei que a resposta dela não foi convincente por conta de que o abrigo azul também tem uma galinha. Eles tiveram algumas dinâmicas junto de disputa também. Me senti um pouco decepcionada porque ela foi super bem tratada lá no meu abrigo onde ela foi ontem. Aí eles ficaram mó tristes, todo mundo chateado, porque, tipo, tu passou lá, tu fez um dia e realmente não tem nada. Mas tem a galinha como não tem nada. É, mas... Realmente. Não tem nada. Amiga, sabe o que eu pensei? Mas vocês também já tiveram duas galinhas, tu sabe que a galinha não vai durar pra sempre. É a galinha e depois não tem mais nada? A galinha dura dois dias, pô. Dura dois dias. Pra quatro pessoas? Sim, amiga. Ah, um dia, eu sabia comer. É muita carne, você não tem noção, é muita carne. Muita carne. Que realmente eu achei uma injustiça não matar a galinha com a gente porque o Igor também queria comer. a gente tava em cinco, então era uma quantidade de gente muito grande com fome. A galinha não era a primeira opção e nem a segunda era a última. Mas, enfim, paciência. Felipe e os nômades seguem buscando opções de alimento pra tentar poupar a galinha. Ô, Miquel. Você viu que eu falei pra você que de repente ia ter que mergulhar mais tarde? Sim, eu falei. Caraca, cara. Hoje de manhã, eu e o Miquel fizemos a nova captura de iscas e colocamos o cesto mais pro fundo. Gente! Meu Deus! Mas tá limpo. Tá limpo? Tem isca ainda? Ah, então vamos deixar. Vamos tentar ver se conseguia peixe. A gente não conseguiu. A magia, ela não funcionou. A galinha, tentamos, mas sem chance vai ter que ser você mesma. Hoje vai ser tudo. A Julinha deu a ordem hoje cedo. Eu vou lá, vou brigar por nós, vou comer toda a comida deles, vou trazer comida pro abrigo e vocês, por favor, matem a galinha. Só firmar. Caraca, foi num só? O pescocinho dela era duro, gente. Não, fui profissional. Gente, eu nunca matei uma galinha. Que medo! Eu já limpei muita galinha na minha vida, mas eu nunca matei uma galinha. Eu já fui açougueira também, então a parte da desossa da galinha foi muito fácil. Eu já limpei mais de mil galinhas, né? Apesar de eu nunca ter matado uma, foi de boa de chegar ali e fazer o processo e até o término. Mano, tá pronto. Meu Deus! Parabéns, cara!